Estamos na oitava partida da nossa MD10, oitava jovens, espero que vocês gostem de mais um vídeo, sejam muito bem-vindos e se não gostar, põe na sua bunda. Ixi, cara, clãzinho em ele no outro. Eu, olha, mano, ó, cara, você não é o Dava Jonas. Eu sei, lógico que não, né, velho? Ah, mano, é que eu vi seu nick e pensei, pô. Ó, um patinho fin aí. O cara é um patinho fin, viado, não voto feio. É nada, é o Davy Jones. Olha, mandou até Pimba no chat, ó. Caralho, viado. Caralho, é que humilde. Tá gravando, viado? Opa, só me carrega aí, querido. Olha o Dava Jonas parou em xoalá. Ai, caralho, isso é muito engraçado, mano. Bom, a protegerada, beleza. Mais uma container. Container. Dá pra abrir garagem, vir com tudo. Tá aqui, né? Certeza que tá aqui. Ó, deixa eu dar um sujeitinho aqui. Caralho, é um clã, velho. Serão? Caralho, eles tão pegando tudo, esses pixels, tudo. É, beleza. E aí, tem de debarking. Você não é melhor nesse mapa. Vai, não, vai, não, vai, não, vai, não. Trato, trato. Não, 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 não. O teto tá estourado. Cuidado com o spawn kill aí, velho. Pfff, vai, caralho. O jogo é com o cao, velho. O jogo é com o cao, velho. Fechado, fechado. Posso pular ali, não para a esquerda. E sim, e sim, mas não teto tem um teto. Tem uma foca aqui embaixo também. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá na direita, tá na direita, vem 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 O que é isso? 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 Sai o meu macho! Você vai detectar! Eu não vou detectar! Eu não vou detectar! Eu pinei! Eu pinei, velho! Que hora para pinar! Eles não estão tentando se assinar o contato de antibólico de biofazardos. Intervene imediatamente. Ficou o último operador de proteção! Todos os amigos foram eliminados. A missão de descanso. Tem o que fazer, mano. Concentrar, Patifino. Vamos concentrar que dá aí, velho. Locate the biohazard container. 10 segundos. 5 segundos antes da inserção. Beleza, pelo menos sem meditar uma marotada. Milhando na porta, velho. Pode tocar o Thatcher? Pode. Tem que jogar na direita, cara. Acerta a granada aí, po. Aí, tá vendo? Na hora que eu colocar a carga, você tem que jogar a granada, velho. Aí, a carga pode funcionar. Não para não, cara. Ai, tô firmando. Você vai para não. Tá. Essa trata vem indo muito medo. Boa! Boa, boa, guy. Caralho, será? Será que teremos um game? Será que teremos um jogo? Foi dois rounds, já que eu não fiz nada, né? Meu time jogou bem, jogou em equipe Vai garagem de novo ou não? Vamos, vamos, tem que ganhar ali Tenta fechar os drones ali Garage é obrigação, velho Vamos smoke aí para os caras não conseguirem entrar Eu vou de mute É só para segurar, velho, não precisa necessariamente deixar o bug apagado ali O mute já cobre toda aquela porta ali Beleza Eu vou deixar aberta a garagem Quê, velho? Deixou aberta a garagem? Esse aqui eu vou deixar aberta a garagem só para essa mira, velho Tá louco, não faz isso não Tudeu, não vai dar tempo de colocar a câmera A Twitch já destruiu o mute Twitch, ó, Twitch está destruindo tudo, galera A mira já está aberta A mira já está aberta Ninguém quebrou o drone, velho Ninguém quebrou o drone, velho Estrela? Não, ainda não Não, ainda não Está debaixo da van aqui Levei Ele está em cima Boa Matei a Thermite, acho Levei a Twitch Levei a Twitch Não tem mais como eles abrirem a garagem Eu tenho uma câmera Ó, está a escada Escada amarela Trato, perto de você Escada, perto de você Não dá cara Tem uma câmera que deve ver tudo Está estourando o telhado em cima do Dava Jonas O Buck Relaxa, não dá cara, velho Ó, escada amarela de novo Descendo no alt Trato Ele está chegando Ah, que mentira, velho Vamos ver aí, né, querido Saiu, saiu Saiu, Dava Jonas Tira a cara Ele está lá de novo Ele voltou, ele voltou, ele voltou Está vindo comendo pixel devagarzinho Não vai, não vai Voltou Relaxa Dava, suas costas Sua direita está aberta Para a cozinha Cola na van branca Está lá, está lá, está lá Está tirando em você Subiu, subiu Trato, subiu Trato, subiu Subiu Boa Recurita do braço Relaxa Tira a cara de vocês dois Estou vendo tudo da câmera Está em cima Está em cima Escada amarela Em mesmo lugar Avançando Correu, correu Ruxou Está em trato Boa time O trato está jogando Ainda bem Beleza Vambora Dá para ganhar Dá para ganhar Essa porra Ah, tá Eles perderam em baixo Velho Como que eu posso Benterar eles em baixo Tem que ser este Mano, é o rush da este Que vai definir essa porra Vamos lá Eu quero cair em cima deles Alguém vai fortificar o banheiro Certeza Pede para o jacalo aí Acho que eles não podem ir em garagem mais Eles perderam a garagem Eles ganharam em cima Não foi? Ah, eles perderam a garagem Eles vão à garagem Ah, eles perderam na garagem É Find the biohazard Container location Ah, na garagem não Acho que é a arquivo É arquivo, é arquivo É arquivo Nossa Prepara que o próximo A gente vai pegar Tá maluco É arquivo, guys É horrível entrar em arquivo Socorro É bem chato Vai sair a rodar no mapa Termite, você não pode morrer A gente vai ter que limpar essa sala aí Que o drone do Dava Jonas está E estourar aquelas duas entradas de lá É o único jeito Ah, acho que a arquivo é em cima, velho É o boost e a ela está rodando no mapa Nossa, ali é difícil mesmo Achei que é arquivo era em cima ali Não morre, terminal Tenta tronar Tá perto de mim Tô ouvindo o passo Tô com o drone lá dentro Tá no celular da frente ali Tem dois Tem um na grama Da escadaria E tem um no Ah não, tá na escada caracóis Escada caracóis É meu corpo, Pedro Meu Deus O boost estourou aqui em cima Estouro por baixo Tenta tronar Tenta tronar Tenta tronar Tenta tronar Alguém fica olhando os dois Dando pra ver se não soube o escada Tô olhando o... Tenta tronar . . . . . Um operador está em seguida. Passou nos buracos do chão de costas, meu deus Mano, é que o cara, ele era pussy, ele tocou um C4 em cima, embaixo de mim, velho Não tinha como saber Ah, foi mal, veste, tentei, andou bem, velho Cadê o Davo? Começa a jogar, hein Garantiu overtime, velho Caralho, mano, pior que teve dois rounds no começo do jogo, tava tão ganho, velho Ai, meu deus, vamos aí, vai, só concentrar, caralho Barricade a sala, precisamos proteger o contínuo de biohazardos Fui já em cima O pulso, não reforça do lado Ah, obrigado Reforça pão, reforça pão Reforça pão Não tenho mais reforços, tem a Rodolfo Não tenho mais reforços, tem a Rodolfo Ah, cabelo, velho Reforcei aquele outro assapão ali Não, deixa aqui, deixa aqui, só relaxa, eu cuido da sala Eu vou te ajudando aqui debaixo Eu vou te ajudando aqui debaixo Davo de Anos, foi reforçado Volta o B2, volta o B2, Davo, valeu Cuidado pra não vir em garagem Já pegaram o Davo ali, da onde? Tem principal, velho Ai, nesse corredor aí, velho Na frente É, tava aí Tava ali perto É, tá lá na saguã principal É, tá lá na saguã principal Peguei Ashe na escada Peguei Ashe na escada Juntos Ó, tem um e com o chico Boa pro Chief, chegou outro malo Caralho velho Ah velho A gente tava na vantagem mano Não é moçana, relaxa, tira a cara que tem Capcom, tem tudo Vocês e menos vão ir Depois a gente avisa Ó, cada smoke dá 10 segundos mano Não da cara Trato, você ta aberto easy, ta aberto pra ir Tente se esconder dai Ta ai, ta ai, ta ai Trato, ta ai Trato Ô Rodolfinho, cadê? Rodolfinho, Rodolfinho Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara, deixa ai, deixa ai, deixa ai Tem Capcom ali Tira a cara Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Tem 5 segundos remaining Top 4 está segurando o contém biohazard Meu Deus Queridos Uou oitava Valeu